Olá amigos, estamos aqui para falar sobre compra de sementes de capim, importância de comprar sementes de qualidade, como comprar sementes de capim, vamos lá, como comprar sementes de gramíneas, sementes de capim, você meu amigo produtor rural, mais do que ninguém sabe da importância desse tema, pois nós estamos chegando aí próximo da janela de plantio, das gramíneas, e é importantíssimo você adquirir conhecimento sobre esse assunto, logo logo inicia-se a janela de plantio, novembro, dezembro e janeiro, e você precisa já estar com a sua semente comprada, com a sua semente adquirida, eu vou passar aqui algumas dicas para que você compre a sua semente, e vou mostrar também como é que está o preço das sementes, tá? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, mestrado, doutorado em zootecnia, e eu vou te ajudar com esse tema, sou especialista em produção animal, especialista em zootecnia, especialista em pecuária lucrativa, Se você gosta de conteúdos como esse, não esqueça de seguir a nossa página, seguir o nosso canal, pois estarei postando conteúdos diariamente, e esses conteúdos são muito importantes e relevantes para a pecuária, você precisa me apoiar, seguindo o canal, curtindo o vídeo, compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Então vamos lá! Como comprar semente de capim? Primeira pergunta, qual a melhor época? Eu acho que a primeira pergunta seria até anterior a essa, por que esse assunto é relevante? Mais de 90% das pastagens que são formadas no Brasil, são formadas usando sementes. O método mais utilizado para formar uma pastagem é através do plantio de sementes, utilizando sementes. Por quê? Porque a semente é mais fácil para comprar, é mais fácil para transportar, é mais fácil para armazenar, é mais fácil para distribuir. A logística da semente é mais fácil do que a logística de mudas, por exemplo. Se você formar um pasto por mudas, você vai ter que achar um local que tenha as mudas, é mais difícil para você comprar essas mudas, é mais difícil para tirar essas mudas, é mais difícil para armazenar essas mudas, é mais difícil para transportar essas mudas, e é mais difícil para plantar essas mudas. Então, a semente é mais fácil para comprar, é mais fácil para ser transportada, é mais fácil para ser armazenada, é mais fácil você formar um pasto por sementes. É por isso que hoje, cerca de 97% das pastagens formadas no Brasil são por sementes. Muito pouco é se plantado por mudas. Nós temos aí o capim-elefante, por exemplo, que é plantado por muda, nós temos as gramas, que são plantadas por mudas, o tifton, o coste-crois, você tem a grama-estrela, você tem o capim-elefante capiaçu, o capim-elefante curumi, plantado por muda. E as gramas, o tifton, o coste-crois, a grama-estrela e outros sinodons, plantados por mudas. O restante, as braquiárias, os pânicos, outras cultivares, outras espécies, são plantadas por sementes. E o que mais domina a pecuária nacional é o gênero braquiária e o gênero pânico. Uma série de braquiárias e uma série de pânicos, é o que mais planta hoje. E aí você tem agora as braquiárias híbridas e os pânicos híbridos. É o que domina a pecuária. Você tem ali um produtor que faz uma silagem de capiaçu, uma capineira de capiaçu, o outro produtor ali de gado e leite que planta um capim-elefante por muda, um capim-curumi por muda, que planta uma grama, um tifton, um coste-crois por muda. Mas a grande maioria planta por sementes. Por isso que é importante esse assunto para você, produtor rural. Segunda pergunta é, qual o melhor momento para comprar sementes? Qual o melhor momento para comprar sementes? Olha só. As sementes, elas são colhidas para beneficiamento, geralmente em janeiro, fevereiro, março, abril. Até maio, a meados de junho. Então, a maioria das sementes são colhidas pelas empresas que vendem semente no primeiro semestre do ano. Primeiro semestre do ano. Então, elas são colhidas, beneficiadas, padronizadas, ensacadas e comercializadas no primeiro semestre do ano. Até aí, meados de maio, junho. Então, a partir de junho, julho, é a largada da safra. Já tem semente para comprar. Só que a procura em junho, julho e agosto é baixa. Porque ninguém forma pasto em junho, julho e agosto. Já tem semente para vender. Só que você tem uma procura baixa. Por quê? Porque a janela de plantio é novembro, janeiro e fevereiro. Então, se eu comprar semente em junho, julho e agosto, quando tem a largada da safra, já tem semente disponível para você comprar, o preço está mais baixo. A procura é menor. Então, o momento ideal para comprar semente é junho, julho e agosto. Até setembro. Nós estamos aqui no mês de outubro. Se você não comprou ainda, procure o seu representante, a sua empresa, para comprar a semente. O momento é agora. Se deixar para comprar em novembro, dezembro e janeiro, o preço vai lá em cima. E é capaz de você nem achar. Então, o melhor momento para comprar semente é na largada da safra. Junho, julho e agosto, porque os preços são mais baixos. Tem uma boa disponibilidade de semente e uma baixa procura. Ok? Então, o ideal é você fazer a compra da semente até o mês de agosto, porque o preço é mais barato. Se você não comprou ainda, então, compre a sua semente. Tá? Compre as suas sementes. Nós estamos em outubro. Ainda dá tempo para você comprar. Ok? É questão de oferta e procura. Professor, o preço da semente, o que vai influenciar no preço da semente? O primeiro fator, outra pergunta agora. O que vai influenciar no preço da semente? O primeiro fator é essa questão de oferta e procura. Se você for comprar a semente bem na janela de plantio, novembro, dezembro e janeiro, a oferta é maior, a oferta é menor e a procura é maior. Oferta e procura. Oferta menor, procura maior. O preço vai subir. Então, o preço da semente depende da época que você vai comprar. Compre a semente até agosto, junho, julho, agosto, que a semente vai estar mais barata. Muita oferta, baixa procura. Ninguém informa pasto em agosto. Então, você tem que observar sempre essa primeira questão de época de comprar a semente. Compre a semente numa época que tem muita oferta e baixa procura. Ok? Então, o preço depende da época que você vai comprar. Você comprando em agosto é mais barato. Comprando em novembro é mais caro. E o preço depende também de sementes famosas. Nós temos aí as plantas forrageiras que são lançadas. Por exemplo, esse ano nós temos uma grande propaganda aí da braqueira do Names. Está sendo muito falado aí braqueira do Names. É lógico que o preço da braqueira do Names vai estar mais caro. Por quê? Porque ela está mais em evidência. Então, as cultivares novas, as cultivares recém-lançadas, elas são mais caras. Por quê? Porque primeiro produz menos semente. Então, tem menos semente, menos oferta. E depois, como está em evidência, tem mais procura. Então, menos oferta, mais procura. Então, cultivares novas geralmente são mais caras. Não compre as cultivares novas assim que elas forem lançadas. Espera aí um ano, dois anos de lançamento. Até para verificar se realmente é boa. Depois você compra que o preço vai estar mais barato. É uma dica. Então, as cultivares novas, recém-lançadas, são mais caras. Primeiro porque produz menos semente, porque é nova. Ainda está começando a produção de semente, o campo de semente. E depois, porque a procura é muito grande. Porque como está em evidência, todo mundo quer plantar. Então, essa questão também influencia. Então, são dois fatores que influenciam no preço da semente. A época que você vai comprar e se é uma cultivar nova. Tudo o que manda no preço é a oferta e a procura. A oferta e a procura. Então, quanto maior a oferta e menor a procura, menor vai ser o preço da semente. Quanto maior a oferta e menor a procura, menor vai ser o preço da semente. Então, as cultivares novas, geralmente, têm uma oferta menor e uma procura muito grande. O preço sobe. Então, fique esperto em relação a isso. Pessoal, de quem que eu devo comprar a semente? Então, respondemos três perguntas já. Qual a melhor época para comprar a semente? O que interfere no valor da semente? Quais são os fatores que interferem no valor da semente, no preço da semente? E agora, aonde que eu vou comprar a semente? De quem que eu vou comprar a semente? Compre sementes de boa qualidade, de firmas idôneas. O que é uma firma idônea? É uma firma que é registrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para vender semente. Que vende sementes fiscalizadas. Fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. Então, ela atende aqueles padrões que o Ministério da Agricultura exige para vender semente. Isso é uma garantia que você vai ter que aquela semente é de boa qualidade. Não compre sementes de sementeiros. Por quê? O sementeiro não tem esse padrão de qualidade que uma empresa idônea tem. O sementeiro é o quê? O sementeiro é aquele cara que tem um campo de semente, ele colhe a semente e vende para você. Faz um beneficiamento mais bruto. Pessoal, mas o saco de semente do sementeiro é mais barato. Ok, mais barato. Mas vai vir com terra, com toco, com areia. Pode vir com semente de outro capim. Pode vir com semente de planta invasora. Pode vir com óvulos de pragas. E aí você vai estar plantando no seu pasto, formando um pasto com semente de baixa qualidade. Semente que às vezes nem vai germinar. E o barato sai caro. Você vai estar jogando ali excesso de terra. Vai estar jogando toco, material inerte, semente xoxa, semente morta. Vai estar jogando no seu pasto ovos de pragas, como cigarrinhas. Semente de planta invasora. Então compre sementes de firmas idôneas. Firmas que são fiscalizadas pelo ministério, que vendem sementes fiscalizadas. Compre sementes livres de excesso de terra, de tocos, de material inerte. Livre de semente de planta invasora. Livre de doenças. Livre de sementes de outras espécies forrageiras. Livre dos ovos de pragas, como cigarrinhas. Então compre sementes certificadas. Sementes que passaram por uma fiscalização. Você vai estar evitando o problema. Se você inicia de forma correta, tem tudo para dar certo. Agora, se você já inicia de forma errada, tem tudo para dar errado. E a compra das sementes é a forma de você iniciar certo. Você fez um bom preparo de solo. Você plantou na janela correta. Aí você vai comprar uma semente de baixa qualidade? Você vai estragar o seu trabalho. Você vai começar errado. Então, compre sementes de firmas idôneas. Outra pergunta. O que é uma semente de boa qualidade? É uma semente capaz de germinar. Semente de boa qualidade é uma semente capaz de germinar e de formar uma planta produtiva. Outra semente. Outra pergunta. Quais são os aspectos para avaliar a qualidade de uma semente? Aspectos físicos, fisiológicos, sanitários e genéticos. Quais são os aspectos físicos? A pureza e o tamanho da semente. Quais são os aspectos fisiológicos? Germinação e vigor dessa semente. Quais são os aspectos sanitários? Livre de pragas e doenças. Quais são os aspectos genéticos? Uma semente que tem pureza genética. Você vai plantar aquele capim que você quer plantar mesmo. Você vai plantar o que você comprou. Uma outra pergunta. Professor, o que é valor cultural? O valor cultural, chamado também de VC, avalia o que? A qualidade do lote de sementes. Então, o valor cultural avalia a qualidade do lote de sementes. O valor cultural indica a quantidade de sementes puras viáveis que vão germinar. Quanto maior o valor cultural, maior a quantidade de sementes puras viáveis que vão germinar. O valor cultural, ele mede a porcentagem de sementes puras capazes de germinar. O valor cultural, ele avalia daquele lote ali, quantas sementes são puras e vão germinar no campo. Outra pergunta. Professor, como é que calcula o valor cultural? O valor cultural é calculado baseado na porcentagem da germinação vezes a porcentagem de pureza dividido por 100. Então, o valor cultural é igual a porcentagem de germinação vezes a porcentagem de pureza dividido por 100. O que significa a pureza, professor? A pureza indica a porcentagem de contaminação no lote de sementes. A pureza é a quantidade de sementes puras que tem ali. Então, a pureza indica a porcentagem de contaminação do lote de sementes, seja por sementes de outras espécies ou resíduos como terra, toco, areia e palha. E a germinação, professor? A germinação indica a porcentagem de sementes puras que poderão germinar e produzir plantas normais no lote. Então, a germinação indica a porcentagem de sementes puras que podem germinar. E a pureza indica a quantidade de sementes puras, a quantidade de contaminação que esse lote de sementes tem. O que é a contaminação? A contaminação pode vir através de resíduos como terra, como toco, como areia e como palha. E o que é sementes viáveis, professor? Tem alguns sacos de sementes que vêm com viabilidade. A viabilidade é a porcentagem de sementes viáveis. Ela vai determinar o potencial de germinação da semente. Ela vai determinar se a semente está viva ou não. Quais são os métodos que eu consigo avaliar se as sementes são viáveis? Métodos diretos, como o teste de germinação. E os métodos indiretos, como o teste bioquímico de tretasóleo. Todas as informações que você precisa vêm no saco de semente. No saco de semente vem a quantidade de sementes puras, ou seja, a sua pureza. Vem a quantidade de sementes viáveis, ou seja, a viabilidade. A quantidade de sementes vivas. O saco de semente vem... Sempre a validade, a safra e o valor cultural. Então, todas as informações que você precisa estão no saco de semente. Todas as informações que você precisa já vêm no saco de semente. Ok? Então, compre sementes com alto valor cultural. Pessoal, como é que eu sei a quantidade de sementes que eu vou colocar por hectare? Existe uma regrazinha básica. Eu vou colocar aqui na tela. Olha lá. A taxa de semeadura é igual pontos de valor cultural dividido pela porcentagem de valor cultural. Então, olha só. Vamos pegar aqui o braquearão. Aqui eu tenho condição ótima, condição regular e condição adversa. Quanto melhores as condições de plantio, menos semente você vai colocar. Então, condição ótima, o nome já diz. É uma condição ótima de plantio. Condição regular, condição regular de plantio. Condição adversa, condição adversa de plantio. Quanto melhor a condição, menos semente por hectare. Então, vamos lá. Vamos usar o Mombassa aqui como exemplo. Foi o exemplo que eu dei aqui. Mombassa. Olha lá. Condição regular de plantio. O ponto de valor cultural é 350. Tá? Vamos supor que eu tenha aqui um valor cultural de 30%. 350%. 350. Divide por 30%. Vou gastar 12 quilos de semente por hectare. Ó. Mombassa. Condição regular de plantio. Pontos de valor cultural. 350. Esse ponto de valor cultural significa a quantidade de sementes puras viáveis que eu preciso plantar por hectare. Quilo de semente pura viável que eu preciso. Vou plantar por hectare. Então, olha só. Ponto de valor cultural. 350. Divide pelo valor cultural que é 30. 12 quilos de semente. 350. Divide pelo valor cultural que é 40. 9 quilos de semente. 350. Divide pelo valor cultural de 60. 6 quilos de semente. Quanto maior o valor cultural, menos semente eu planto por hectare. Quanto maior o valor cultural, menos semente. Olha lá. Com 30% de valor cultural, eu preciso colocar 12 quilos de semente por hectare. Com 40% de valor cultural, 9 quilos de semente por hectare. Com 60% de valor cultural, 6 quilos de semente por hectare. Então, quanto maior o valor cultural, menos semente por hectare. O ponto de valor cultural depende da... O ponto de valor cultural depende também das suas condições de plantio. Condição ótima, menos semente. Condição regular, mais semente. Condição adversa, mais semente ainda. Quanto piores as condições, mais semente por hectare. Então, pessoal. Então, pessoal, presta atenção. Respondendo várias perguntas aqui hoje sobre como comprar semente. Vamos agora para a questão de armazenamento de semente. Existe também a questão semente convencional ou semente revestida? A semente convencional, ela é uma semente que não passou por um tratamento. Se você usar sementes convencionais com alto valor cultural, você vai ter uma boa formação. Ah, pessoal, qual que eu vou usar? Semente convencional ou semente incrustada? Semente peletizada? Semente grafitada? Use sementes com alto valor cultural. Se você usar uma semente convencional com alto valor cultural, com 70, 80% de valor cultural, você vai ter uma boa formação também de pastagem. Tá? As sementes revestidas, elas podem ser peletizadas, incrustadas, recrutadas, podem ser grafitadas. Essas sementes revestidas, elas vêm geralmente com polímeros, com grafites, vêm com um pouquinho de calcário, um pouquinho de gesso, um pouquinho de adubo e são tratadas com inseticidas e fungicidas. Então, qual a principal vantagem da semente revestida? Que ela é uma semente mais pura, é uma semente pura, e vem tratada com inseticida e fungicida. Você vai ter uma garantia aí de uma sanidade melhor. Ah, pessoal, a semente revestida também vem com calcário, com gesso, com adubo. A quantidade que vem de calcário, de adubo, é muito pequena. Então, esquece isso aí, tá? Ajuda um pouco só. Um pouco. A principal vantagem é que ela é tratada com inseticida e fungicida. Diminui essa parte sanitária da semente é melhor, tá? Ah, vem com adubo também, mas o adubo é muito pouquinho que vem na semente revestida, tá? Então, se você usar uma semente convencional com alto valor cultural, 80% de VC, você vai ter uma boa formação de pasto, tá? semente revestida ou semente tradicional, semente convencional? Tanto faz, desde que você use lotes com alto valor cultural, tá? Então, você tem aí, ó, sementes revestidas, sementes incrustradas, sementes, é... tem vários tipos de sementes aí, epeletizadas, tá? A principal função do revestimento é o controle de pragas e doenças, tá? Ela vem com fungicida, inseticida, nematicida, ok? Algumas vêm com promotores de crescimento de raiz, isso também é bom, isso também é bom, tá? Já colocaram aqui que a revestida é mais fácil para espalhar, uma vantagem, tá? A semente revestida tem uma superfície mais lisa, o que permite um plantio mais uniforme, foi, nosso amigo Marco falou aqui, a semente, semente incrustada, revestida, é mais fácil para espalhar, ela tem uma superfície mais lisa, que permite um perfil mais, que permite um plantio mais uniforme, isso aí é verdade, são tratadas com fungicidas, tem sementes grafitadas, e são tratadas com fungicida e grafite, tá? Então, a semente revestida, ela tem maior pureza física, você usa menor quantidade de semente por hectare, a distribuição é mais uniforme, o plantio é mais uniforme, tem alta pureza e vem tratada com fungicidas, com inseticidas, com nematicidas, isso garante uma sanidade melhor, mas se você usar uma semente convencional, um alto valor cultural, também forma bem, tá? Também forma bem, tá? Ok? É muito interessante você usar essas sementes revestidas, principalmente para quando você tem braquiário midícola, né? Porque a braquiário midícola, ela tem uma dormência maior, então, quando você usa semente revestida para a braquiário midícola, é bom, porque ela já é incrustada e escarificada, isso ajuda a quebrar a dormência, acelera a germinação, então, se você for plantar braquiário midícola, recomendo que você use sementes revestidas, sementes incrustadas, que elas são incrustadas e escarificadas, acelerando a formação do pasto de braquiário midícola, geralmente tem uma dormência maior, demora mais para formar, e aí você forma um pasto aí com 80, 90 dias, ok? Então, fica a dica, certo? Fica a dica aí. Mais uma pergunta, professor, como é que eu vou armazenar sementes? Como é que eu faço um teste de germinação? Outra pergunta, como é que eu faço um teste de germinação na minha fazenda? Um teste simples, comprou um saco de sementes, tira 100 sementes, vai lá no seu pasto, tira a terra do seu pasto, usa a camada de 0 a 20, pega ali uma cavadeira, pega uma camada de 0 a 20, encha um balde, encha um vaso com terra do seu pasto, ok? Encha um vaso com terra do seu pasto, ou com a terra que você quiser, tá? Pegue 100 sementes puras, coloque num vaso, deixa o vaso úmido, depois você vai contar, o ideal é você pegar uma terra que não esteja contaminada com outras sementes, né? O ideal é você pegar uma terra ali que não esteja contaminada com outras sementes, né? O problema de você pegar a terra do seu pasto é que ele já tem um banco de semente ali, tá? Então, você vai fazer o seguinte, retira aquela camada superficial, tá? Vamos fazer o seguinte, tira aquela camada superficial ali de 10 centímetros do seu pasto, ou de 10 centímetros, para tirar aquele banco de semente, coleta aquela terra ali, coloca, entrei em 4 vasos, pega 100 sementes, e planta nos vasos, e aí espera germinar, germinou, você conta quantas sementes germinaram, ok? Ou você pode fazer isso com areia, você sabe que não tem contaminação, o bom é você pegar uma terra que não tenha não tenha contaminação com outro banco de sementes, tá? Você pode usar vasos aí com areia, com barro, faz uma mistura de areia e barro, você saiba que não tenha banco de semente ali, enche 4 vasos com terra, planta 100 sementes em cada vaso, deixa o vaso sempre molhado, cuidado para é para passarinho não entrar lá e comer a semente, proteja esses vasos ali, o ideal é que você tenha uma estufa, uma estufinha ali para evitar o ataque de pássaros ali, né? E ali, faz 4 repetições, depois, você pega, se dá 100 sementes plantadas, somente 40 germinaram, a germinação é de 40%, tá? E aí, como é que eu vou armazenar a semente, professor? Qual que é a validade da semente? Validade da semente, 10 meses. Qual que é a validade da semente? 10 meses. Como armazenar as sementes? Local limpo, seco e arejado. Local coberto. Não encostar o saco na parede. Sempre proteger a semente contra ratos e insetos. Manter o saco sobre estrado de madeira. Manter os sacos protegidos de goteiras. Nunca armazenar em sacos plásticos. Certo? Compre 5% a mais das sementes que foram calculadas. Não armazene sementes junto com sal, adubo e suplementos. Faça, sempre colete amostras e faça testes de germinação. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que está os preços da semente no mercado. Vamos lá. dar uma olhadinha como é que está o preço da semente no mercado e vamos discutir um pouquinho também sobre vamos discutir um pouquinho sobre os cultivares. Eu peguei aleatório aqui. Peguei aleatório na internet. Não vendo semente. não vendo semente e não trabalho para nenhuma empresa que venda semente. Peguei aleatório na internet. Peguei dessa empresa aqui que chama Agromax. Peguei dessa empresa aqui que chama Agromax. Não vendo semente para ela e nem estou fazendo propaganda. quero saber só o preço. Vamos lá. Olha aí. Capim Mombassa está aqui dizendo frete grátis para compra acima de R$ 700. Saco de R$ 10 quilos R$ 239 semente peletizada. Mombassa semente peletizada R$ 239 R$ 10 quilos. Esses 10 quilos segundo a empresa aqui é suficiente para plantar 1 hectare. 10 quilos de semente por hectare. Ok? Se você fizer o cálculo certinho você vê que às vezes não precisa colocar 10 quilos de semente por hectare mas tem que avaliar certinho a pureza e a germinação. Olha aí. Capim Mombassa peletizada R$ 10 quilos R$ 239 Então está saindo o quilo R$ 23,90 Tá? Ok? Então olha aí capim Mombassa pânico máximo cultivar Mombassa forrageira de alta produtividade qualidade ideal para a formação de pastagem de alto desempenho O que é forragem de alto desempenho? O Mombassa pessoal é um pânico como todo pânico ele é indicado para ele é indicado aí sementes peletizadas sementes peletizadas Se eu pego o Mombassa ele é indicado para quê? O Mombassa é indicado para sistemas intensivos é um pânico exigente em fertilidade do solo indicado para pastejo rotacionado gado de leite gado de corte indicado também para você fazer uma silagem é um capim que vai apresentar um alto potencial de produção de matéria seca precisa ser adubado é exigente em fertilidade do solo exige solos bem drenados não tolera encharcamento vai bem em solos arenosos desde que solos arenosos corrigidos vai bem em solos argilo em solos solos mistos né solos argilo arenosos então é uma gramínea para sistemas intensivos de produção tem uma boa palatabilidade uma boa digestibilidade um bom teor de proteína então é um capim para sistemas intensivos de produção ok então o tempo de estabelecimento 60 a 90 dias você vai formar ele na janela entre novembro e janeiro eu quero de 15 a 20 sementes por metro quadrado geralmente usa segundo a empresa aqui 10 a 12 quilos de semente por hectare ok é deixa eu ver aqui qual que é o valor cultural vamos ver se tem aqui o valor cultural deixa eu dar uma olhada aqui tem dizendo a pureza germinação tá não não veio aqui tá o ideal pessoal é consultar um técnico ver qual é você precisa de alguns requisitos para calcular a quantidade de semente para semente semente que são revestidas semente que são peletizadas o número de sementes o peso da semente o peso de mil quilos de semente tá é uma o peso de mil quilos o peso em gramas de mil sementes tá desculpa o peso o peso de mil sementes em gramas tá você vai precisar do peso de mil sementes em gramas vai vir no saco peso de mil sementes em gramas você vai você precisa saber também qual o estande ideal de plantas tá para pânico o ideal é cerca de 40 plântulas por metro quadrado para braquiárias de 15 a 20 plântulas por metro quadrado tá e aí fazendo aí precisa saber a quantidade de sementes puras a quantidade de sementes viáveis vai calcular o valor cultural e aí você consegue uma uma continha simples e fácil você calcular aí a quantidade de sementes que você vai plantar por hectare normalmente não precisa plantar usar 10 a 12 quilos de semente por hectare ok eu não vendo semente então eu não vou não preciso enganar vocês tá geralmente você não precisa 10 a 12 quilos é uma margem de segurança que a empresa dá também não estou falando que a empresa está enganando vocês tá eu não sei nem o valor cultural e nem o peso de sementes o peso de sementes que usa então olha aí eu não sei nem a quantidade de grama de semente por mil quilos nem a pureza nem a germinação sementes sementes que são peletizadas tem uma pureza maior uma viabilidade maior geralmente não precisa gastar aí esses 10 12 quilos de semente por hectare mas siga sempre a recomendação do fabricante ou consulte um técnico para recalcular para você é lógico que o fabricante vai colocar uma margem de segurança para formar bem o pasto tá então capim bombaça peletizada 23 reais e 90 o quilo já apareceu até um vendedor de semente aqui ó já apareceu até um vendedor de semente aqui tá para dar uma força aí tá vendo ó então é gente querendo plantar piatã vamos ver as perguntas aqui revestido é mais fácil para plantar já existe semente de maçã revestida deve ter deve ter sim quanto saco de semente revestida plantar por hectare geralmente aí de 8 a 10 quilos de semente por hectare tá depende da pureza de germinação você não joga um saco de semente por hectare joga aí de 8 a 10 quilos de semente por hectare com folga depende muito das condições de plantio tá semente que está vendendo semente do Names somente a Milagro que está vendendo semente não sei estou querendo plantar piatã plant é um bom capim apareceu um consultor de venda de capim aqui consultor de venda da semente X o certo é pedir valor cultural da semente pelas recomendações fazendo propaganda aqui da empresa dele tá vamos lá depois vou até dar uma olhadinha na empresa que você vende semente aqui vamos lá vamos seguindo aqui então olha só então o capim bombasta peletizado 23,90 o quilo saco de 10 quilos 239 reais dá para você plantar um hectare com esse saco de 10 quilos capim braquearão peletizada 253 olha o braquearão aí semente peletizada 25 reais e 30 o saco o quilo 25 e 30 o quilo saco de 10 quilos 253 braqueária de cumbis olha a braquearinha de cumbis aí rapaz ainda vende isso aqui muito boa também 253 o saco de 10 quilos 25 e 30 olha aí você quer plantar o maçai peletizado o maçai peletizado aqui 26 e 30 o quilo da semente do maçai 200 e 63 reais saco de 10 quilos do maçai peletizado você queria comprar a semente do maçai você queria comprar a semente do maçai olha a semente do maçai aí tá braqueária umidícola peletizada meus amigos 780 reais saco de 10 quilos 78 reais o quilo da braqueária umidícola peletizada capim umidícola semente de umidícola é cara 78 reais o quilo da braqueária umidícola peletizada eu recomendo que você se você for plantar a braqueária umidícola plantia peletizada tá braqueária umidícola dicioneura mais barato olha aí peletizada dicioneura 499 saco de 10 quilos 49,90 um quilo tá olha aí o dicioneura peletizado é uma braqueária umidícola vai bem também em solos mais encharcados braqueária umidícola dicioneura capim capim aruana um pânico 26,30 o quilo capim mg4 uma braqueária 26,30 o quilo capim mg5 braqueária boa capim mg5 30 reais o quilo saco de 10 quilos 300 braqueária ruzzienses pra integração lavoura pecuária aí fazer feno é muito boa ruzzienses peletizada 23,90 o quilo saco de 10 quilos 239 reais ruzzienses convencional olha aí 20 quilos 563 ruzzienses convencional 5,63 dividido por 20 daí 28 reais o quilo tá mais caro até que é peletizada 28 reais o quilo tem que ver depois o valor cultural disso aqui deve ser um valor cultural alto capim tanzânia olha aí o tanzânia 23,90 o quilo também 239 reais o quilo 239 reais o saco de 10 quilos da peletizada a zuri peletizada 20 eu prefiro que você plante o zuri do que o tanzânia tá por que professor plantar o zuri e não o tanzânia porque o zuri é resistente ao fungo bipolares é um fungo que causa a doença de uma mancha foliar no tanzânia e não causa no zuri tá então plante o zuri ao invés do tanzânia tá bom 26,30 a semente do zuri o quilo 263 o saco 10 quilos capim miagi 22,90 o quilo peletizada também 10 quilos 229 capim paiaguais braquiária aí o miagi é um pânico o zuri é um pânico o tanzânia também é um pânico tá capim miagi ó o capimzinho miagi aqui ó miagi já falei 22,90 o quilo capim paiaguais braquiária brisanta paiaguais muito bom para integração lavoura pecuária 26,30 o quilo saco de 10 quilos 263 semente peletizada capim piatã braquiária piatã alguém falou que queria comprar piatã queria plantar piatã 25,30 o saco 25,30 o quilo 253 saco de 10 quilos tá essa empresa podia me pagar né essa empresa podia me pagar pra fazer propaganda pra ela né vamos lá mombassa aqui tem também até uma semeadeira pra quem quiser comprar uma semeadeira 5 mil reais tô ganhando nada não mas a empresa disponibilizou os preços aqui tá me ajudando a falar a aula toca o barco tô ganhando um centavo aqui viu pessoal é só pra mostrar pra vocês o preço da semente a aula se propõe pra isso aí capim mombassa peletizado 23,90 quilo miag 22,90 quilo já mostrei esse aqui né omidícula maçai já falei sobre edecumbis braquearão né já mostrei todas aqui tá então vocês já tiveram uma noção de que que é né vamos falar um pouquinho sobre cada um aqui agora vamos lá mombassa professor eu quero plantar mombassa é eu quero plantar capim mombassa só recomendo mombassa só recomendo mombassa em que situação vamos lá fechar aqui agora né chega de propaganda eu não tô ganhando nada com isso o nosso amigo João Vitor aí ó da empresa de semente fala pro pessoal entrar em contato entrar em contato aqui que eu faço propaganda pra empresa deles faço não meu trabalho é ser imparcial e a grande vantagem é ser imparcial tá bom se eu tiver vendendo alguma coisa aí eu falo que eu tô vendendo vamos lá vamos falar sobre cada capim já que eu falei sobre eles aqui vamos lá capim mombassa professor eu quero plantar uma mombassa só recomendo mombassa em quais situações primeiro mombassa é um pânico exigente fertilidade do solo é pra plantar em solo plano solo arenoso solo profundo solo arena argiloso solo bem drenado é indicado pra sistemas intensivos de produção pastejo rotacionado alta carga animal exige adubações periódicas pra manter essa alta carga animal então mombassa capim indicado você pega mombassa é um capim indicado para sistemas intensivos de produção braquearão pessoal braquearão braquearão é a famosa braqueária brisanta cultivar marandu a gramina uma das graminas mais plantadas no Brasil braquearão serve pra sistema é sistema rotacionado ou pra sistema contínuo o braquearão também vai bem em pastejo rotacionado semi-intensivo o braquearão exige solos de média fertilidade é uma gramina resistente a cigarrinha de pastagem é uma gramina que fecha bem o solo cobre bem o solo indicada pra sistemas de pastejo rotacionado semi-intensivo responde bem adubação bom pra corte bom pra leite é uma gramina que se enquadra mais no sistema semi-intensivo braquearia decumbis é uma gramina que adapta bem a solos de baixa fertilidade natural ela pode ser plantada em áreas com topografia acidentada vai bem em morros vai bem em solos arenosos vai bem em solos mais fracos então a braquearia decumbis ela vai bem nesses solos mais fracos solos mais arenosos mas tem um problema que ela não é resistente a cigarrinha de pastagem que é a principal praga de pastagem do Brasil então braquearia decumbis muito cuidado com ela em regiões que tem cigarrinha de pastagem abre o olho com a cigarrinha se na sua região tem muita cigarrinha não plante braquearia decumbis porque a cigarrinha vai queimar ela vai atacar ela e ela não resiste ela queima todinha justamente no início das águas quando você mais precisa de capim então braquearia decumbis só em região que não tenha cigarrinha abre o olho com a decumbis é altamente susceptível a cigarrinha de pastagem mas vai bem em solos solos arenosos solos fracos solos ácidos e rebrota bem fecha bem o solo cobre bem o solo podemos ser plantada em áreas morradas maçai é o pânico é um pânico que tem uma média exigência em fertilidade do solo maçai é um pânico mais baixo de porte mais baixo é um capim mais adaptado a solos de média a baixa fertilidade é um capim que tem uma menor digestibilidade em relação a mombassa e a outros pânicos mas é um capim que cobre bem o solo fecha bem o solo e é um capim que vai se dar bem em solos mais fracos né braquearomidícola a braquearomidícola é uma gramínea excelente para solos sujeitos a encharcamento solos mal drenados solos úmidos braquearomidícola é a gramínea que vai aguentar solos mal drenados solos úmidos solos sujeitos a encharcamento temporário é uma gramínea que fecha bem o solo cobre bem o solo eu recomendo que você use no plantio da umidícola umidícola comum sementes peletizadas porque nesse processo de peletização também tem também tem uma quebra de dormência e aí você vai ter uma germinação mais rápida vou até clicar em cima dela aqui para ver qual o tempo de germinação está vendo tempo de estabelecimento 60 a 90 dias então com esse tratamento com esse tratamento a braquearomidícola tem uma germinação mais rápida forma mais rápida recomendo se você for plantar a braquearomidícola use sementes peletizadas que aí ela também sofre uma escarificação e tem um tempo de formação mais rápido a braquearomidícola é uma semente é uma planta forrageira bem adaptada a solos sujeitos a encharcamento temporário é uma gramínea bem rústica bem resistente fecha bem o solo cobre bem o solo é estolonífera resistente ao pisoteio é uma gramínea que resiste bem a solos de baixa fertilidade é uma gramínea que tem não pode passar que se ela passar ela perde muito a digestibilidade e ela ela não é resistente a cigarrinha de pastagem mas ela tolera o ataque da cigarrinha tá então braquearomidícola é pra áreas sujeitas a encharcamento temporário solos de baixa fertilidade é uma gramínea que fecha bem o solo cobre bem o solo uma gramínea muito boa também tá só que tem uma baixa produção uma baixa produção de matéria seca braquearomidícola é mais pra sistema extensivo passejo contínuo tá capim dicioneura braqueária dicioneura é também uma braqueária é uma braqueária é uma braqueária humidícola braqueária humidícola cultivar laneiro ou braqueária humidícola dicioneura tá é uma gramínea também que vai ela ela vai bem em solos encharcados vai bem em solos sujeitos sujeitos a encharcamento temporário também é uma opção aí de braqueária humidícola pra você formar seus pastos em áreas áreas sujeitas a encharcamento tá então também é indicado aí pra áreas sujeitas a encharcamento ok encharcamento temporário sol do norte de minas qual capim indica pra solo compactado e clima quente andropogon tá andropogon norte de minas andropogon é o que manda aí na região norte de minas é andropogon ah o que que mais tem aqui vamos lá o que mais tem aqui deixa eu ver nosso amigo que vende semente qual que é a empresa que ele trabalha aqui vamos dar uma moralzinha pra ele que ele tá aqui até agora é vamos ver aqui qual que é a empresa dele vamos ver aqui deixa eu clicar aqui na empresa da nossa amiga aqui que tá tá presente aqui chama pasto forma tá dá uma moralzinha pra ele aqui sabe que ele tá sementes pasto forma vou dar uma olhadinha aqui no portfólio apareceu aqui que o site não é seguro mas vamos lá sementes pasto forma sementes convencionais sementes revestidas tecnologia importada site bom aqui tem alguns depoimentos vamos lá vocês que querem aqui adquirir semente vamos dar uma moralzinha pro nosso amigo aqui sementes pasto forma aí dá uma forcinha pra você que tá até agora aí tá tá até agora participando aí entrei no site o site é bacana tem muita informação tá bom tem muita informação aqui eu gostei depois vou até dar uma olhadinha no site aqui vamos lá maçai mombassa umidícola dicioneura aruana aruana é um capim indicado pra caprinos e ovinos tá o aruana é um pânico indicado pra ovinos especialmente aruana é aquele capim que você vai plantar para ovinos capim indicado para ovinos ele tem uma arquitetura foliar ele tem uma arquitetura foliar muito boa e ajuda a controlar os vermes então aruana ele é um capim indicado para ovinos ele tem uma arquitetura foliar bem ereta que facilita a entrada dos raios solares e tem um controle efetivo sobre sobre verminose é um capim indicado pra ovinos aruana então se você quer plantar um capim pra ovinos aruana é o capim indicado ele tem uma boa rebrota ele tolera pastejo mais baixo tem um porte menor é o capim indicado para ovinos e caprinos capim quem mais tem aqui capim MG4 capim MG4 você vai ter uma braquiária brisanta braquiária brisanta MG4 uma braquiária também que se adapta bem a solos mais fracos solos de baixa fertilidade então MG4 é uma braquiária você pode plantar em solos mais fracos tá MG5 já é outra braquiária uma braquiária brisanta indicada aí para solos de melhor fertilidade é uma braquiária que produz mais a MG5 é a mesma da você pode pegar Xaraes MG5 ou Toledo é o mesmo é o mesmo nome hoje só tem mais MG5 e Xaraes você não encontra mais a Toledo então MG5 é a mesma da Xaraes braquiária brisanta cultivar MG5 braquiária brisanta cultivar Xaraes é uma braquiária brisanta que tem um bom porte tem uma boa produção e exige solos aí de média fertilidade a alta fertilidade é uma braquiária que tem uma produção maior ok então braquiária MG5 é para sistemas mais de semi-intensivo a intensivo é uma braquiária que produz mais para solos de média a alta fertilidade braquiária ruses e entses é uma braquiária que é muito usada para integração lavoura-pecuária para fazer palhada para fazer plantio direto ruses e entses é muito indicada para fazer plantio direto palhada para plantio direto ou então para você fazer aí feno ou até para usar nesse pastejo de seca geralmente você acaba com a cultura após você colher a soja colher o milho já planta em consórcio ali com arroz e entses depois você colher soja depois você colher milho milho de safrinha você tem ali o pasto de ruses e entses você pode fazer até feno de ruses e entses tá e aí depois quando for chegar aí a época de plantar a soja novamente você aplica um herbicida você vai dessecar ela e aí você tem uma palhada boa para você você vai ter uma boa palhada para você fazer o seu plantio direto tá é muito usada na integração lavoura-pecuária o Tanzânia é um pânico de boa produção só que o Tanzânia tem sido sistematicamente substituído pelo Zuri que é um pânico que tem menos doença do que o Tanzânia tá então entre você plantar o Tanzânia e plantar o Zuri plante o Zuri porque o Zuri é um você vai ter um Tanzânia melhorado um Tanzânia que não pega a doença que você vai ter um um você vai ter um Zuri um capim que não pega a doença que o Tanzânia pega tá então o Zuri é um Tanzânia melhorado entre plantar Tanzânia e Zuri plante o Zuri o Zuri é mais resistente a doenças fúngicas que acometem as folhas do Tanzânia então entre Tanzânia e Zuri plante o Zuri é um pânico melhorado mesmo manejo de altura altura de entrada a 70 altura de saída a 30 é um Tanzânia melhorado plante o Zuri que o Zuri é indicado tanto o Zuri quanto o Tanzânia é indicado para pastejo rotacionado para sistemas mais intensivos de produção são graminas altamente produtivas altamente exigentes em fertilidade do solo o capim-iag também é um pânico também é um pânico para sistema intensivo de produção também serve para produzir produzir silagem é um capim que produz muito é muito parecido com o Mombassa tá e muito parecido com o Mx2 paredão o capim-paiaguais também é uma braquiária que é indicada para integração lavoura-pecuária tá então o capim-paiaguais também é indicado para integração lavoura-pecuária uma gramina mais indicada para essa finalidade integração lavoura-pecuária assim também que é a mesma coisa do ruses e estes você vai você plantou a soja plantou o milho já sai ali junto com o milho você já planta o paiaguais e aí fica o seu pasto de paiaguais você usa você pode fazer um feno desse pasto ou pode botar o gado para pastejar esse pasto aí na época seca do ano depois desseca esse paiaguais e faz plantio direto na palhada mesma coisa o piatã também vai bem na integração lavoura-pecuária e o piatã também tem uma vantagem ele é muito bom como pasto vedado então se você quiser plantar o piatã para fazer uma vedação de pastagem é um bom capim para vedação de pastagem piatã muito bom ok então era isso né que eu tinha para falar só dar uma olhadinha aqui na página do nosso amigo aqui o que é que tem de diferente aqui tem mais alguma coisa nova aqui aqui tem aqui também tem no portfólio deles piatã tamani tá o brs tamani é um pânico é um híbrido de pânico tá o tamani é um híbrido de pânico também indicado para ovinos e também indicado para equinos o tamani aqui ele tem decumbis paiaguais zuri dicioneura xaraés mombassa braquiarão resiense hipiporã hipiporã é uma braquiária híbrida hipiporã é uma braquiária híbrida tá resistente a cigarrinha da cana ok hipiporã braquiária híbrida resistente a cigarrinha da cana e a cigarrinha de pastagem uma boa opção para quem está sofrendo aí com problemas com cigarrinha da cana hipiporã braquiária híbrida boa digestibilidade bom teor de folhas muito bom o capim tupi aqui ó na empresa do nosso amigo aqui tem até tem até o capim tupi o capim tupi BRS tupi é um é um é é também uma braquiária humidícula o tupi BRS tupi é uma braquiária humidícula é é uma opção aí de braquiária humidícula tá melhorada em termos de valor nutricional o problema o problema da tupi ele está mais sujeito ele está mais sujeito ao acamamento então muito cuidado com a altura de entrada altura de saída para a tupi tá respeitar a altura aí de 25 de entrada 10, 15 para a saída tá se deixar passar muito ele acama o BRS tupi também é uma gramínea indicada aí para áreas sujeitas ao encharcamento temporário aqui tem o Maçai tem o Quênia o Quênia é um pânico também é um híbrido de pânico né o BRS Quênia muito bom também com alta digestibilidade estilosantes Campo Grande é uma leguminosa usada aí no consórcio gramínea leguminosa e o Tanzânia muito boa aí a página do nosso amigo aqui que está nosso amigo aí que está que está aqui presente pasto forma dá uma olhadinha depois aí fala um pouco sobre o Tifton Tifton e estrela africana Tifton o Tifton é plantado por muda é muito bom o Tifton se você tiver muda de Tifton aí pode plantar é muito bom o Tifton só que você vai ter que ter a muda são ambas as gramíneas muito boas Tifton e grama estrela muito bom o Tifton é um sinodon boa produção em ramabem só que tem o inconveniente ser plantado por mudas tá gramíneas muito boas uma alta produção de matéria seca fecha bem o pasto alto valor nutricional resiste a a climas mais frios tá bom valor nutricional o Tifton é melhor que a estrela africana o Tifton é um capim melhor do que a estrela africana a estrela africana ela é mais rústica o Tifton ele tem um valor nutricional maior tá estrela africana é mais rústico tá adaptada a solos mais fracos o Tifton é mais produtivo maior valor nutricional e exige solos mais férteis a diferença é essa o Tifton tem um maior valor nutricional e exige solos mais férteis a estrela africana é mais rústica tá e exige solos menos férteis ok solo arenoso braquiaromidícula andropógum solo arenoso braquiaromidícula andropógum até o maçai vai bem e um solo arenoso bem corrigido bem adubado tá você pode plantar um solo um solo arenoso bem adubado corrigido você pode plantar qualquer gramíne agora um solo muito arenoso braquiaromidícula andropógum o maçai entre as duas se você quer mais produção maior valor nutricional o Tifton se você quer um sistema menos intensivo mais rústico você usa você vai usar a grama estrela se você quer um sistema mais rústico uma gramínea mais rústica menos exigente grama estrela se você quer uma gramínea mais produtiva com maior valor nutricional o Tifton solos mais férteis o Tifton tá beleza então é isso aí ok dicas preciosas pra vocês que estiveram presentes aqui não esqueça de curtir o vídeo inscrever no canal porque todo dia eu vou estar postando conteúdo relevante sobre pecuária que você não pode deixar de contribuir tá bom faça a sua parte aí só curtir o vídeo inscrever no canal e compartilhar o vídeo com 10, 20 pessoas um abraço fiquem com Deus daqui a pouco eu vou estar com outros vídeos aí sobre dúvidas sobre informação de pastagem valeu um abraço um abraço